83% dos trabalhadores ouvidos em cinco países, incluindo o Brasil, são favoráveis à redução da jornada de trabalho para quatro dias semanais. O dado é do estudo Tendências e Perspectivas do Trabalho 2023, realizada pelos grupos WeWork e Page Group. No Brasil, a última mudança da jornada de trabalho foi em 1988, quando a jornada ficou estabelecida em 44 horas semanais. A reportagem é de Rana Rodrigues. Oito em cada dez trabalhadores ouvidos no Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e México, afirmam ser favoráveis à redução da jornada de trabalho para quatro dias. Os entrevistados gostariam de usar o tempo livre para descanso e relaxamento, estudos e capacitação e atividades em família. Ela traz vários benefícios, traz a ampliação do convívio familiar, a redução das doenças causadas por estresse ou pela carga pesada de horário, redução do tempo de locomoção que passa na semana em locomoção de casa para o trabalho. É uma questão de saúde, mais tempo para conviver com a família, mais tempo para ter outras atividades sociais, tempo para poder também organizar, dos homens também estarem atribuídos na jornada doméstica. José Dari Krain, pesquisador do tema, explica que com o avanço tecnológico a capacidade de produção aumentou e é preciso menos gente para produzir. Isso poderia ser revertido em jornadas menores de trabalho, mas não é o que acontece. A ordem econômica política predominante não permite que isso seja colocado à disposição para as pessoas trabalhar menos. Pelo contrário, se utilizou essas tecnologias para submeter as pessoas a uma concorrência ainda mais predatória pelos poucos trabalhos de qualidade oferecidos na sociedade. Então você tem escassez de oportunidade de trabalho. Nesse contexto, a grande maioria, obviamente, almeja trabalhar menos, poder viver a vida em outras dimensões ou poder fazer alguma coisa que faça sentido, porque o trabalho não traz mais essa realização do sentido. No Brasil, a luta histórica das centrais é pelas 40 horas semanais, mas as novas discussões sobre a semana de quatro dias são vistas como oportunidade para recuperar o debate sobre a redução da jornada, que pode promover novas contratações. Hoje, só com a luta de reduzir de 44 para 40 horas semanais, a gente já teria uma criação de 3 milhões de postos de trabalho. Nós temos hoje em dia, hoje no Brasil, cerca de 8 milhões de desempregados, nós temos 6 milhões entre potenciais trabalhadores e aqueles em situação de desalento, nós estamos falando de 14 milhões. E também o que revela as pesquisas é que uma redução dessa carga horária de 40 para 32, reduziria, aumentaria o número de postos de trabalho para 14 milhões. Pelo mundo, a jornada de trabalho de quatro dias está concentrada em setores como marketing, tecnologia da informação e consultorias. A avaliação é de que são necessárias mudanças na legislação para que alterações como essa possam abranger todos os trabalhadores no Brasil. Eu vejo como factível, é um processo de redução formal da jornada legal, progressiva, de ajustes das atividades econômicas para isso. Então, por exemplo, hoje a jornada nossa formal é 44 horas semanais, tá? Então, progressivamente, por ano, reduzir como o Chile fez agora para 43, para 42, para 40, para 38. Fazer um processo similar que está sendo feito com a política de globalização, salário mínimo ou mal para o Chile está fazendo com a redução progressiva da jornada. Mas isso para todos os setores. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!